Eu particularmente, eu sempre esperei esse final, assim, desde o primeiro disco, né? É mesmo? Mas ficou meio chato fazer um disco todo de reggae, tem que fazer, né? Se é uma banda de reggae, você tem que fazer, não dá pra você botar um pagode. Mas ficou meio chato fazer um disco todo de reggae, tem que fazer, né? Se é uma banda de reggae, você tem que fazer, não dá pra você botar um pagode. Olá, Fabi Travaginha aqui, mais uma vez, pra gente começar mais um bate-papo aqui no Conversas Rádio Disney, onde a gente conversa com muita gente bacana, muita gente talentosa. E hoje eu tô recebendo aqui, com muito carinho, eles que já tem quase 30 anos de carreira, começaram lá em meados da década de 1990. São donos de hits que atravessam gerações e fazem parte da história de muitos brasileiros, né? Inclusive da minha. E a gente tem muito prazer aqui de receber eles que anunciaram aí o final das atividades, estão com uma turnê de despedida chamada Leve Com Você. E eu quero receber aqui com muito carinho os surfistas do Lago Paranoá, Alexandre Carlos e Luiz Maurício Nath Rutz. É um prazer ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos à Rádio Disney. Fazia tempo que a gente não vinha, né? Você tava nos comentando aí. Fazia. Se bobear, tem uns 10 anos que a gente não vê na Rádio Disney. Então, tá em tempo, já tava em tempo, né? Já tava em tempo, a gente passou da hora. Vocês estão aí com a turnê de encerramento, né? De despedida. Vão se apresentar aqui nesse final de semana, aqui no Allianz Parque, em São Paulo. No outro também. E eu quero saber como é que tá esses shows, depois de tanto tempo de carreira. Aqui em São Paulo, ingressos esgotados na maioria dos dias. Como é que tem sido essa recepção das pessoas? E como é que vocês têm sentido esses shows aí que vocês já estão fazendo? Ah, recepção ótima, né? Maravilhosa. Já fizemos, de arenas, assim, estádios, já fizemos três, né? Foi Brasília, que foi a estreia. E no Rio, fizemos duas noites no Engenhão. E agora, São Paulo. Então, é uma situação diferente, porque é muito mais pessoas, né? E então, a turnê final tem essa carga emotiva, né? De todo mundo tá cantando tudo e tal. Não é como se fosse a última vez, né? Como diz no ditado, estava cantando como se fosse a última vez. É a última vez. Nath Roots, então, tem essa carga a mais, assim, dos shows regulares que a gente fazia. Então, tá bem legal. E por que vocês decidiram chegar, encerrar as atividades da banda? É, foi um processo já que a gente conversa há bastante tempo, né? Uma conversa que a gente veio amadurecendo ao longo dos anos, né? E a gente que gosta muito de futebol, e a gente sempre conversava e o Ale citava um ídolo nosso, né? Que é o Pelé, que soube a hora de parar, né? Que é uma sabedoria incrível, assim, né? De você saber parar e, principalmente, quando você tá no seu auge, né? O Pelé, quando alcançou o tricampeonato mundial pela seleção brasileira, que tava no topo, ele anunciou a aposentadoria, né? E eu acho que, né, a gente, no nosso universo, a gente tá no nosso melhor momento. E eu acho que a gente já contribuiu e já ofereceu muita coisa, né? A gente deu o nosso melhor ao longo desses quase 30 anos. E construímos uma história maravilhosa. Então, era legal a gente chegar e ter essa plenitude, essa consciência, tranquilidade, serenidade de anunciar esse momento com muita leveza, com muita paz interior, né? E muito felizes com o que a gente construiu, o legado que a gente tá deixando. Realmente, a gente sente que o público fica emotivo, fala, pô, não acaba não, tem aquela tristeza. Mas, pra gente, internamente, é uma sensação de realização, assim. É como se a gente tivesse cumprido uma missão, como se a gente tivesse corrido uma maratona, né? E chegamos, falando, pô, cumprimos, chegamos, né? É uma jornada muito bonita que a gente tem muito orgulho e a gente vai deixar esse legado, né? Eterno aí pras pessoas. E a música vai ficar, né? A música fica. E como é que é pra montar repertório, assim, pra um show como esse? Porque tem música que não pode ficar de fora. É quanto tempo de show? Duas horas e meia, mais ou menos? É, duas horas e meia, às vezes um pouquinho mais e tal. É, né? Vai esticando. É difícil montar um repertório como esse? Nessa foi diferente, porque nas outras turnês regulares sempre tinha um porquê de um disco novo, inédito. Então a gente tinha que mesclar, tocar algumas canções do disco inédito, né? Pra fazer sentido a turnê. E a gente deixava um hit de fora pra descansar, pra que na outra turnê tenha uma novidade. Agora não, agora a gente vai tocar todos, né? Então a gente, pra fazer o repertório, a gente ficou se exercitando a lembrar quais as canções que mais funcionaram ao vivo. Porque tem canção que é legal, assim, você ouvir em casa e tudo mais, mas você vai tocar ao vivo e ela não funciona. E aí, em cima dessa, né? Desse padrão, assim, a gente foi lembrando. Pô, essa funcionava, essa não, e não sei o quê. E fomos montando esse repertório, principalmente os lados Bs, né? E Cs também, que a galera do Nath Rudes quer ouvir a que ninguém conhece. E aí tem isso, né? Então o repertório passa por quase todos os momentos da nossa carreira. A gente teve muitas releituras de outros artistas que a gente fez, que a gente resolveu deixar de fora nessa final tour. E fizemos só músicas da nossa autoria mesmo. E nesse tempo todo aí, quase 30 anos de carreira, vocês, provavelmente, tem vários momentos marcantes. Tem algum que vocês lembram que ficou marcado, assim, na memória? Pra mim é o acústico, assim. É, né? Eu acho que é um... De realização, realmente, foi difícil fazer, foi bonito, foi, assim... Porque o que aconteceu? O acústico, era um e dois de fevereiro, se eu não me engano. Eram duas datas pra se gravar. Só que na primeira data o rio tava nublado e era lá na montanha. Então não deu pra gravar e a gente ficou na expectativa se ia dar tempo no outro dia. Aí a gente tava na névoa, assim, umas sete e meia da noite, no meio do nevoeiro, lá em cima. Aí pintou um senhor, né, assim, no meio da névoa, assim. E aí falando, não, eu sou o piloto aqui do helicóptero, aqui e tal, faço aqui há mais de 20 anos, sei lá. E aqui tá ventando, fala o nome de um vento lá e amanhã pode ficar tranquilo que vai dar bom. E aí não deu outra. No outro dia amanheceu limpinho, certo? É um visual lindo, né? E aí deu certo. O Nat Lutz começou lá no meio da década de 90, de 96, né, por aí. E de lá pra cá muita coisa mudou, né? Mudou completamente. O que vocês acham que melhorou, assim, pro universo da música de lá pra cá? Ou não melhorou, ou era melhor antes? Como é que vocês enxergam essas mudanças? Eu acho que é a internet, né? É, sem dúvida. É outra história, né? Porque rádio, né, já havia, que sempre foi importante, TV, esses meios de comunicação. Mas eu acho que o Faça Você Mesmo da Internet, né, essa possibilidade, acho que revolucionou, né? Principalmente no surgimento desses estilos que já nasceram dentro da internet. Sim. Assim, esse formato novo de funk, já viu aquele funk, né, do Claudinho Buchecha, DJ Malboro e tal. Mas esse formato novo, Anitta e essa galera toda que veio. O Trap, né, que é muito forte, né? Também nas redes sociais, né, e no YouTube e tal. Então, acho que pra mim foi isso, né? Sim, sem dúvida. A tecnologia do modo geral, né, até a facilidade de gravar em casa, né, com um computador, um microfone, uma coisa bem simples, né? Você conseguir esse recurso, que antes era muito difícil, né, pra gente conseguir gravar. Tinha que ir pra um estúdio, né, que eram poucos estúdios e precisava de um certo investimento, né? Então, acho que agora democratizou um pouco mais, né, tanto pra produzir quanto pra lançar, né? Que você solta na internet, solta no mundo. Você não necessariamente depende, pelo menos no começo, de uma gravadora, né? Como era antigamente, né? É. E você, Alexandre, você lançou recentemente o seu EP, né? O Carlos 50, que tem três músicas ao todo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas três músicas. Qual foi a motivação pra lançar? A motivação foi o meu aniversário de 50 anos. Eu ia primeiro fazer um festão. Aí, aquela aqui, aquele festão, né, 50 anos, aquela tia de gente que você não conhece. A gente sempre pensa, não pra chegar em uma idade redonda. É, isso. Aí, eu ia fazer esse tipo de festa. Aí, não, não quero não, fazer só a família. Aí, só que minha família, lá em Brasília, 100 pessoas. Eu também não. Já não é uma festa pra índia, pra poucos, né? Isso. Aí, eu falei, pô, pra fazer nada também não adianta. E aí, tinha essas canções que talvez eu fosse lançar no solo, né? Depois da final tour e tal. Aí, mas eu lancei essas três como uma comemoração, né? E uma delas... Mas aí, lançamos direitinho, mas sem aquela expectativa de marketing, carreira solo. Foi uma coisa de 50 anos. Mas aí, fizemos direitinho a linguagem na internet. Tem uma foto minha adolescente e tal. Mandamos pras rádios, né? Começou a tocar nas rádios e... E agora tá... Explodiu. Pois é, eu recebi agora semana passada aqui em São Paulo, no segmento pop, tá em terceiro, né? Junto com um monte de gente bacana, a galera nova aí, né? Nunca pensei ainda que eu conseguisse escrever coisas que essa galera de 20 e poucos anos aí levasse pra si, né? Na vida. E ela tá tocando muito, né? Ou seja, adiantaram minha carreira solo aí, a galera. É, mas você não tem intenção agora de já terminar a turnê e engatar uma carreira solo? Pô, estrada, né? 30 anos de estrada, acho que dá um tempo, né? Mas os palcos, ele... O palco é uma coisa muito legal, né? Então, o processo já foi legal, que era novidade. Você tá em cada hotel, cada semana, cada cidade, conhecer. Aí agora, depois de 30 anos nessa correria, deu uma... Tô curtindo essa final tour, mas depois pretendo dar uma paradinha de estrada, né? Mas já que a galera me lançou solo, nas redes eu vou lançar mais músicas aí. É, que legal. Agora. E você também, falando dessa galera mais jovem, você tem uma parceria com o Rashid na música Last Night, que foi muito comentada, né? Pelos fãs. E eu queria que você falasse desse... Como é que rolou essa parceria? Isso foi em 2014, né? O Rashid, gosto muito do jeito que ele escreve, né? Sempre mensagens muito... Eu acho que ele é do lado intelectual do rap, né? Sim. Enfim. E aí, 2014 foi um disco que eu adoro, né? O Quartz. Só que ele foi no meio da turnê do Nath Roots, então não pude ser eu muito. Porque o reggae tá muito dentro de mim, a música caribenha. Pra não misturar com o Nath Roots, eu tive que fazer uma coisa muito... Diferente. Diferente, distinta. E tá aí a interessância do disco, que é diferente agora do Carlos 50, né? Que tem essa coisa minha, eu pude fazer o que viesse na cabeça. Sim. Mas adorei o Last Night, foi um clipe gravado em Portugal, foi muito legal no Porto. E a música eu adoro também, é um groovezinho, né? Maravilhoso. Muito legal. E como é que vocês veem... Como vocês veem a renovação do público, né? Porque vocês foram atravessando gerações e tem uma galera mais jovem que curte Nath Roots ainda. Vocês acham que a mensagem do Nath Roots e do reggae chega pra essa galera mais nova? Como é que chega? Não, sem dúvida. E com essa turnê de despedida, isso tá ficando mais evidente, porque a gente tá vendo os pais fazendo questão de levar os filhos, né? Muitos que não tiveram oportunidade... Isso, cresceram ouvindo e não tiveram oportunidade, muitos, né? Não tiveram oportunidade de ver um show ao vivo. E a gente fica muito feliz, porque realmente, acho que talvez é um dos maiores desafios, né? É você conseguir passar de geração pra geração sua música e se tornar uma coisa atemporal mesmo, né? Eu acho que a gente conseguiu isso. Um prêmio, eu acho que o maior prêmio que tem é esse, né? E a gente vê que, cara, teve um caso até em Portugal que tinham três gerações. Aí que eu vi que a gente tava ficando velho mesmo. Que eram três gerações. Era um senhor com a filha e o filhinho, né? O netinho, né? Então, realmente... E a gente recebe toda hora, né, mim? Vídeos de criancinhas, né? Ouvindo, cantando. E aí você vê que realmente o trabalho foi bem feito. É. E você, Luiz, quais são os seus projetos aí depois que terminar essa turnê de despedida? Ah, eu tenho um monte de projetos, mas, assim... Também pretendo descansar, né? Dar um tempo pra... Pra gente estar mais próximo da família, dedicar um pouco mais aos filhos, né? Fui até engraçado agora, foi no... Teve dia dos pais, né? E eu estava presente. Aí, minha filha, pai, primeiro dia dos pais que você tá aqui. Eu falei, não, filho, não exagera também. Já teve outros, né? Mas, realmente, nessas datas, né, importantes, assim, muitas vezes a gente esteve ausente, né? É muita renúncia, né? Sim, sem dúvida. Foi uma entrega, né? E também em nome deles, né? Da família, né? Pra gente conseguir... É... Poder dar um conforto pra eles e dar uma tranquilidade. Mas, eu pretendo, assim... Tem muitos projetos, tem muita coisa que eu tô tocando em causas que eu acredito, né? Muita coisa ligada na parte social. Mas, é... Mesclar um pouco também com... O tempo pra gente, pra família, pro descanso. Sim. Desfrutar um pouco da vida também. Sim. Vocês postaram, nas redes sociais de vocês, um vídeo que vocês anunciaram a neutralização da emissão de carbono nessa turnê. E eu queria saber como é que o ativismo ambiental faz parte e posiciona a musicalidade de vocês. É, o ativismo ambiental, no nosso caso, já tá nas letras, né? Sim. Há 30 anos, assim. A gente já fala do Cerrado no primeiro trabalho, né? E eu acho que os artistas falarem sobre assuntos relevantes é mais no nível de influência, né? Não só do público, mas como também a nível empresarial, né? Sim. Porque, no fundo, ali, tem um agronegócio que é importante, mas é importante também equilibrar as coisas, né? Ouvir, saber ouvir os ambientalistas, os biólogos, o pessoal que estuda ali, né? E sabe os caminhos de preservação, mais tecnicamente falando. Então, acho que é isso. Essa influência, né? que o artista exerce sobre o público, sobre o povo, né? Sim. Bom, vocês são artistas de reggae. O Nat Rutz é uma banda de reggae, mas vocês se definiriam individualmente como artistas de um único gênero? Ou vocês estão abertos a qualquer outro gênero musical? Como é que é isso para vocês? Eu me defino como regueiro, para sempre. Se eu tocar jazz, eu quero ser visto como regueiro. É isso. É, não tem como a gente fugir, né? São muitos anos, né? Dentro dessa vertente do reggae. E, realmente, seremos eternamente os regueiros, né? Os regueiros. Lógico que a gente gosta de muita coisa, né? Muitos estilos. Eu adoro samba, também, também. A gente gosta. Mas não tem como fugir, né? A nossa essência. Toca o reggae, a gente se sente em casa. Então, mesmo nessa nova fase, né? Vocês dois, como músicos, quais diferenças as pessoas podem esperar na musicalidade, né? Ainda tem muito essa veia reggae. Tanto gostando que o senhor. Assim, até então, né? Era uma banda de reggae, né? Sim. Então, os trabalhos... Até foi um dos motivos pela banda finalizar. Porque, assim, na minha visão, enquanto compositor da banda, né? Tava soando um pouco difícil, um pouco repetitivo. Não tem problema nenhum em ser repetitivo. Eu vou me repetir, continuar me repetindo. Mas ficou meio chato fazer um disco todo de reggae. Tem que fazer, né? Porque se é uma banda de reggae, você tem que fazer... Não dá pra você botar um pagode. Tem que ser reggae. E aí, parou de fazer sentido. de ter que fazer um álbum com dez reggays. Faz mais sentido, hoje, pra mim, enquanto compositor, fazer um álbum que tenha três reggays, mas tenha, não sei, uma bossa nova, sei lá, uma balada rock. Enfim, hoje eu sou regueiro, né? A minha essência. Mas, enquanto artista, eu acho que agora eu sou um artista global. De, enfim, de tudo. E você, Luiz? Ah, eu penso igual também. Eu acho que, realmente, dentro do Nath Roots, a gente tá dentro de uma caixa ali que, muitas vezes, a gente deu uma saída, assim, deu um passeio fora, mas a gente sempre voltou pra aquela caixa e, realmente, a gente, né? O Nath Roots é uma banda consagrada internacionalmente, nacionalmente, como uma banda de reggae. Uma vez fora do Nath Roots, a gente tem a liberdade pra brincar com outros estilos e tocar outras coisas. Então, acho que é por aí a ideia. O que é bem legal também, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E você, Alexandre, também, na sua casa, na sua família, tem o seu filho que também tá no universo da música, o Pedro Alex, que lançou um álbum em 2021, Vibrações. Vem lançando algumas obras desde então. Como é que é essa relação de vocês, musicalmente, falando? Foi bem tranquilo. Eu nunca forcei o Pedro a ser regueiro, né? Dei uma toquinha pra ele, uma camisa do Bob Marley. Eu apresentei o que a gente ouvia em casa, não só eu, como a mãe dele, a Priscila, minha esposa. Porque aí, quando ele era pequeno, o Lenny Kravitz, por exemplo, tava no auge ali daquele I'm Gonna Go My Way, I belong to you, aquelas canções. Ele gostava muito do Lenny, então já é uma coisa meio soul rock, né? E o Bob Marley, e a MPB, que a gente sempre ouviu, ele também tem essa informação toda. E ele tem uma aptidão diferente da minha, porque ele é mais amplo na questão de produção, porque ele tem muita facilidade, desde pequeno, de tocar vários instrumentos, pegar música de ouvido e tal. E eu acho que a convivência comigo, mais ele aprendeu mais foi a questão de a importância da melodia, né? Na canção. Então ele se tornou um grande melodista também. Tanto que nas arenas, nos estádios, quem está abrindo o show é um projeto dele, que hoje também a garotada não tem mais negócio de uma banda. Eles têm três, quatro projetos e tudo mais. E aí, o caso dele. Agora, o projeto atual, que inclusive está abrindo o show do Nat Roots, é o Que Onda. Que o Que Onda é um grupo de garotos, de músicos, de jazz e fusion e música brasileira, instrumentistas. Sim. E o Pedro encaixou perfeitamente porque ele entrou com a melodia. Então está bem legal. Chama-se Que Onda, já lançaram um single chamado Metaverse e vão estar gravando o DVD agora dia 25 no Allianz também. Maravilhoso. Deve ser bem legal. Porque se eu for assistir o Nat Roots, eu vou ter a oportunidade ainda de curtir o som do Que Onda. Exatamente. Que bacana. Queria perguntar para vocês se vocês pudessem ser lembrados por um álbum de vocês. Qual que vocês escolheriam individualmente? Missão difícil, né? É, né? A gente costuma sempre, às vezes, a gente acaba falando dos mesmos, né? Muitas vezes, porque o primeiro foi muito emblemático, né? Foi o que deu origem a tudo. Mas para não cair nessa mesmice, né? De falar do primeiro, eu vou citar o segundo disco, que é o Povo Brasileiro. Que eu acho que foi a primeira vez que a gente mesclou, né? Outros estilos, né? Com o reggae. Que o primeiro disco foi bem em cima do reggae mesmo, né? Então, eu fico com o Povo Brasileiro. E você, Alexandre? Olha, para mim, eu fico com o Hassamem. Eu gosto de todos, quase todos. Eu só não gosto de um, porque eu não vou falar qual é. Ele vai perguntar justamente isso. Mas o que eu vou citar tem um motivo, né? Que é o Hassamem. Porque o Hassamem, eu acho que tem todas as vertentes que o Nath Roots acabou passeando na história, né? Tem o Reggae Roots, tem o Sorriso Rei, que já é mais um, mais dançante, né? Mais brasileira. Tem o Glamour Tropical, tem a participação do Mad Professor, que é um dos criadores do dub, né? Influenciou a música eletrônica e tal. Então, é o disco mais, assim, heterogêneo da banda. Então, eu fico com ele. Quando vocês começaram o Nath Roots lá, lá atrás, vocês pensaram que teria um final? Vocês nem pensavam isso, é só... Eu, particularmente, eu sempre esperei esse final, assim. É. É, desde o primeiro disco, né? É mesmo? Porque, realmente, é muito efêmero, né? Tudo esse mundo que a gente vive, né? Você viver de música, você entregar uma vida pra carreira, e banda, muita gente, muitos pensamentos diferentes. Então, assim, eu sempre vivi pensando que poderia chegar num fim. E, na verdade, tudo tem um fim, né? Então, quando você tem essa consciência, você tem até uma paz no coração, que tudo tem um início, um meio e um fim. E eu achei que a gente foi muito resiliente em vários momentos, né? De dificuldade, de dúvidas. E eu acho que toda vez que a gente passou por esses momentos, a gente voltou mais forte, né? E não só como banda, mas como pessoas, né? E, realmente, isso nos tornou uma fortaleza. Tanto como um núcleo com banda, como parceria, com amizade. E, realmente, assim, ter essa consciência, né? De tudo, do ciclo, né? Do início, do meio e um fim, nos dá uma paz. Uma paz. E ainda mais quando a gente sabe que passamos por muitos momentos difíceis e vencemos. Então, esse é o sentimento, né? Em algum momento, nessa trajetória, vocês já chegaram a pensar em parar e continuar? Passaram por cima de coisas e falaram, não, a gente vai parar, mas aí desistiram e continuaram ou não? Fala aí, mim. Eu acho que não. Não? Assim, sempre foi uma coisa de continuar. Muito vinda do Luiz, né? Assim, essa coisa da importância principalmente do público, né? As pessoas tinham isso muito dentro da vida delas, né? Então, o momento de parar foi um momento muito certeiro e muito definitivo. E a primeira vez que uma banda acaba que a culpa não é do vocalista também. Estou muito feliz. é boa, mim. Realmente. A coisa vai acabando, acho que naturalmente, talvez, de uma forma mais leve. Eu acho que não é acabando a palavra, né? Porque, realmente, a gente está encerrando um ciclo. Sim. Porque, realmente, as músicas vão reverberar por muitos anos. A gente tem certeza disso. Sim. Né? O que a gente plantou, o nosso legado e até tudo que a gente vier fazer daqui pra frente, eu falo até dos meus projetos sociais, das coisas que eu tenho desenvolvido, eu sinto que é uma continuidade. Até porque a gente sempre esteve aqui com uma missão musical, mas uma coisa muito além disso também, né? A gente sempre teve a noção do impacto das canções na vida das pessoas. Então, eu vejo que eu, mesmo não estando no palco, tocando, fazendo turnês, eu vou estar dando continuidade a isso que eu me tornei e que isso foi moldado dentro desse processo todo aqui dentro da banda, né? Então, é uma continuidade. De outra forma, né? Isso. Fazendo outras coisas. Agora, eu vou fazer aquele bate-bola com vocês, falo uma palavra, vocês respondem, tá? Um ídolo. Bob Marley. Gilberto Gil. Uma saudade. Meu pai. Meu pai. A última coisa que você comprou? Ixi. O Luiz não compra nada, ele não vai lembrar. Qualquer coisinha. Eu acho que... Eu... Pessoal, assim, ou qualquer coisa? Eu tenho um estúdio lá, então eu comprei um HD de gravação. Foi a última coisa. Eu acho que a última coisa que eu comprei, na verdade, foram os captadores de um baixo que eu vou até estrear aqui no Allianz Park. De cânimo, né? De cânimo. É da fibra do cânimo. A última música que você ouviu? Eu deixo que o amor envolve no hotel agora. É. Eu ia falar também que eu tenho escutado bastante a música do Ale e não foi... Hoje eu ainda não ouvi música, mas a última que eu me recordo, assim, de estar curtindo foi essa daí. Vocês se ouvem muito? Ouvem muito a música de vocês? Costumam? Eu ouço só quando lança, no momento que está lançando, né? As outras antigas não ouço muito, não. Não. Quase nunca, assim. É. Eu geralmente também não sou de ficar botando, escutando coisas, mas realmente, quando a gente está para lançar uma coisa, acabou de lançar, a gente escuta bastante, e eu gosto também quando a gente está em algum lugar e toca alguma música, nossa, e eu curto, e às vezes a gente até esquece, né? Porque foram tantas canções, às vezes você está em um lugar e fala, caramba, essa música, eu tinha até esquecido. Vocês acham legal ainda quando vocês, de repente, ouvirem no rádio, do nada, quando vocês não estão no carro, de repente, tocam uma música antiga, ainda... Com certeza. Ainda toca o coração? Sim, com certeza. Muito bom. Uma meta para esse ano? Cara, acho que é cumprir esses shows com excelência, assim, né? Entregar o melhor, né? A galera está com uma expectativa muito grande, a gente também, então, acho que a meta é a gente continuar fazendo, a gente já estreou esses shows, estão fantásticos, assim, cada show um melhor que o outro, e acho que o objetivo é a gente manter a média e, se possível, até melhorar. Você também está nessa meta? Como ele falou essa, eu vou falar de lançar um outro EP, assim, porque eu tenho mais canções, aí eu vou gravar e vou tentar lançar até o fim do ano. Você tem muita música que você não lança, que está guardada? Não, eu sou muito autocrítico, aí eu... Tem autocrítica e tem também uma coisa de demorar para fazer. Quando alguém me chama para fazer um feat, eu, pô, que massa, cara, mas olha, pode ser que eu só termine daqui a dois anos, assim, porque eu fico nessa do autocrítico tentar achar a frase ideal. Tem a música até do Carlos 50 que eu não achei a frase ideal, já aconteceu isso N vezes e tive que lançar ali, porque ficou legalzinho, que foi da música Tardes de Verão, no refrão eu queria só dizer, só viver tardes de verão, muita paz e sonhos para você. E eu queria sair do paz, porque já tem muita paz nas minhas canções e eu, tal, 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 tinha que ser uma coisa melhor do que essa que ficou legal já, mas eu queria sair e aí lancei, legal, só que aí um dia desse eu, eu queria só viver tardes de verão, ser capaz de sonhos para você, beijos de paixão, porque ser capaz é legal também, né? Também, também. E aí no show em 2000, não sei quanto, aí você vai cantar desse jeito. Oxi, cantar ser capaz, atenção ao vivo vai vir o ser capaz. Algo que você gosta e ninguém sabe? Ué, pode ser uma comida, né? Aquela fruta do dragão, sabe? Aquela diferente, dragon fruit, eu esqueci, pitaia no Brasil, pitaia. É uma delícia, ela é bem diferente mesmo. E você, Luiz? Uma coisa que ninguém saiba, cara, eu gosto muito de pescar, não sei se todas as pessoas sabem, mas eu gosto muito de pescar, adoro. Agora eu vou fazer umas perguntas do mundo Disney. Se você pudesse ser um personagem da Disney, qual você seria? Pode ser Star Wars, pode ser Marvel. Ah, legal. Vou em homenagem à minha filha, que a gente viu a série todinha, ela se amarrou, é o Mandalorian. E você, Luiz? Ah, deixa eu pensar aqui. da Disney. Cara, eu vou falar um que eu gostava muito, que era o Pato Donald, assim, cara, bem divertido. E se vocês pudessem compor uma trilha sonora de algum filme da Disney, qual que vocês escolheriam? Ah, eu escolheria algum da série Star Wars, que eu e minha filha, assim, ela gosta, a gente sempre vê, e eu gostava, né, lá daqueles tempos. Ah, eu não sei dizer. Vou ter tempo para pensar. Tempo, em homenagem ao Silvio Santos. Mas, nada vem à sua cabeça? Ah, é porque quando fala da Disney, eu lembro sempre da minha infância, né, daqueles personagens mais tradicionais, né? Sim, sim. Do Mickey, do Pato Donald. Exatamente. Tranquilo, gente, muito obrigada por esse papo, por vocês terem vindo aqui na Rádio Disney. A gente deseja todo o sucesso do mundo aí nessa nova turnê, que vocês também vão fazer shows fora, né, do Brasil, tem uma parte internacional. 25 é Brasil, a gente pretende finalizar em julho, e aí, em outubro, começa fora. Fora. Então, muito sucesso para vocês aí nesse encerramento de ciclo, e vocês são sempre bem-vindos aqui na Rádio Disney. Obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.